E aí galera, beleza? Eu sou o Danetvander E hoje eu trago aqui pra vocês no Playzone Minecraft Que é um jogo que faz um tempinho já que eu tava querendo trazer E bom, queria mostrar o meu mundinho aqui pra vocês Só que com esses barulhos de vaca aqui não dá, né? Mas beleza Bom, aqui ó, eu fiz um caminhozinho com essas Vitória Regis aqui Ih maluco, tá anoitecendo já Esse binne aqui, ó, vocês podem ver que tem uns bug muito louco ali já Espero que os dois programas aí do Minecraft e o de gravata estejam rodando bem E ali vocês veem a minha fortaleza O que aquela vaca tá fazendo ali, mano? Mas beleza, vamos até lá pra dar uma olhada então Vamos chegando aqui, a gente tem uma escadinha bonita E aqui nós temos o curau, o galinheiro aqui, sei lá o que é isso Vixe, é barulho de animal que não acaba mais Então vamos chegando aqui na minha humilde residência, galera Tem logo uns bloquinhos ali de fogo E olha quem tá aqui esperando a gente Meu querido lobo lunar Fala aí meu filho, tudo bem com você? Salve! É, acho que tá tudo bem com ele Mas beleza, aqui eu... Eu deixo umas coisinhas que usa bastante aqui na fornalha, na workbench Aqui nós temos as salas dos baús Tem aqui minério É, aqui tem coisa da fazenda ali, do curau e tal Picareta, usa pra caramba Aqui tem bloco Coisa de monstro Coisa de dungeon e coisa do nether E aí logo mais aqui em cima É... Caramba, dá licença Aqui é uma tentativa feia de fazer uma montanha russa Ó, ali tem uma caverninha que eu já explorei Ali também foi ali que eu achei umas dungeons bacanas E vocês podem ver aqui, ó Tava cheio dos trilhos também Acho que passou ali, eu não vi Coisa de dungeon e... Bom, deixei aqui no pacífico pra não... Nenhum bicho atrapalhar aqui, ó Minha visita Bom, vamos que vamos Nascemos aqui já no diazão bonitão Aqui o deserto Aí vocês pensam comigo Pô, mas Wander Você construiu uma casa bacana aí e tal Tem ali os... Bagulho de... De ovelha e tal Mas você não minera, pô Mas claro que eu minera Aqui, ó Aqui é onde foi minha primeira casinha Aí lá embaixo eu tenho O lugarzinho onde eu minero e tal Quendo uma camadinha aqui pra... Achar diamante Aí tem um esqueminha bacana Pra você que não sabe ainda Se você deixar um corredor só Você vai tá minerando essa parte E aqui quando você for cortar aqui Você já vai ver tudo isso aqui de novo Que você já viu Então é legal deixar Dois quadrados aí de... Espaçamento É mesmo, é? Bom, subindo aqui, ó Vocês podem ver que aqui foi onde eu coletei bastante pedra Pra construir aquele... Castelão lá Nossa, ficou tipo uma fortaleza aqui lá Mas eu achei que ficou bacaninha até Aqui tem mais um lugarzinho lá Cheio de... De buraco cavado E aí o mais legal Se a gente subir aqui, ó Olha só aonde vai dar Olha o lobo lunar aqui Bonitão Bom, aqui o lugar onde eu peguei essa casinha é bacana Porque é uma divisa bem legal de biomas Tem o bioma aqui mais natural de... Não esqueci como chama isso aqui E aqui tem o de neve E logo mais ali tem o de... De deserto Ali é onde explodiram alguns creepers Mas tá aí, ó Ali tem um portalzinho do nether também Peguei alguns blocos Bom, então é isso pessoal Queria mais mostrar o jogo pra vocês É... Eu sempre tento trazer jogos bem diferentes aqui no... No playzone Uma grande diversidade E eu queria mostrar o meu mundinho aqui pra vocês Como que ficou Como que eu jogo e tal E é isso Se você curtiu aí o vídeo Deixa seu like pra dar uma força Se inscreva aí no canal que eu posto vídeo toda semana E eu vou ficando por aqui, ó Com a minha fortaleza ali bonitona O foguinho bonito É isso pessoal Um grande abraço a todos E... Falou Até mais